Cansado de correr na direção contrária Eu faço tudo errado, onde está o irrefácil me encontrar Eu não sou poeta, eu não sei cantar, mas não vi ninguém fazer assim Você pode ir embora agora, mas eu sou o amor da sua vida Você derreteu meu coração e agora estou chorando A dor me dá tesão, me dá composição e tempo pra pensar Eu quero descobrir o que a gente fez de errado Eu quero começar de novo, você pode me desculpar Vamos voltar pra casa, eu juro, eu tô sabendo De um portal no Matagal, no Mato Grosso Meus 20 anos de boy se foram Meus discos funk, punk, rock, bass, air, diesel, combustível Tudo foi como um sonho Esquizofrênico ao saber que o sonho é mais real que a própria vida Sem os sons de rimo, hoje ela perdeu pra liricar Barulho pra batalha, nada me atinge O acaso me protege a 54 vidas falhas Sem trocar as pilhas, baterias de exame E mostra com certeza a caixa de surpresa A natureza vai tentar mais uma vez Vem, sente o raio caindo duas vezes no mesmo pico Trocando a sanidade por mais um pico Cuidando do meu próprio umbigo Então vem comigo, a morte implora Vem comigo, ainda vivo Me sentindo horrível Infinito, mano, imorrível Então deixe a família toda fora disso Fim da série Todos mortos, sou o mesmo cara Só que outros olhos Esses olhos mostram como somos E não somos monstros Só estamos mortos Só ovelha, onde estão os porcos Homens da coleira não liberam os rostos Onde estão os porcos De que vale os dreads De que vale os sonhos De que vale os votos O tempo não passa Só os dias Só a luta E só a lua A mesma rua Só aumenta as horas A hora louca E hora bruxa Amo as duas Se marcar tem dúzia Desesperada pra tirar o atraso O desespero Não vale o emprego Não vale o dinheiro Não vale um orgasmo Jesus amado Nesse dia eu tava inspirado E eu podia ter pintado um quadro Tudo cinza Tinta brisa Eu sou um viciado Então vem Sente o raio Caindo duas vezes No mesmo pico Trocando a sanidade Por mais um pico Cuidando do meu próprio umbigo Então vem comigo